E aí povo, tudo beleza? Dinho que trouxe pra vocês mais um vídeo, gurizada. Tô aqui com o Lulu, tô no Xbox. E assim, bora. Você tava com saudades da minha voz, né? Eu tô ligado, tô ligado. O protagonista de Shonen não tá aqui hoje, porque eu mandei com papão. Mas, gurizada, irmão... Pessoal, tô fazendo bastante coisa, tá? Então, minha ausência é relativamente justificada. Também tive um tempinho no WoW ali, e aí... Bora. Pessoal, tá rolando raid até dia 24. Então, até... Bom, a produção 22, falta dois dias. É a raid do Pai Conran, então, se você quiser fazer, recomendaria. Isso aqui é vídeo de evento, tá? Rapidão. Mas, sagralices a mais sempre, né? E pessoal, muito obrigado a todos os membros, tá? Especialmente ao GIF, o Walter, o The Destroyer, o Luzio, o Zef, a Aqua, o Isaac, o Guilherme, o Lyle, o Rodrigo e o Richard, que são nossos atuais. Pessoal, minhas ausências têm motivo, mas eu não vou justificar agora, porque eu vou só chegar trazendo novidade pra vocês, tá? Mas também tô voltando a gravar porque, mano... Tá tenso. Eu fiquei um tempo meio que sem jogar, então, naturalmente, eu não gravo nada, tá? E pra quem tá perguntando sobre o Spark in Zulu toda hora, mano, eu não tô nem vendo os negócios porque hype, cara. Eu hypei com uma foto, cara. Uma foto desse jogo me deixou num hype absurdo. E aí, né, complicou. Aí, mas eu vou começar a gravar sobre as notícias, eu não me aguento mais, cara. Eu tenho que ver esses trem de uma vez e hypear junto com vocês, porque não vai ter o que fazer, cara. Na verdade, eu já tô hypeado. Eu acho que vai ser um jogo que vai ficar no canal quase que permanente, porque o cara não para. Mas, simbora. Então, tô aqui com a Lulu. Tá rolando raid do... Eu ia dizer do Fu. Mas, enfim. Raid do Paikon Han. As traduções do japonês para português não são lá muito boas. Então, naturalmente, a gente tem alguns negócios diferenciados, assim, por se dizer, tá? Ela vai até dia 25. Na verdade, dia 24 acaba, tá? Temos... As premiações são baseadas em pontos. Então, pra quem tá novo no DBX e acreditem, pessoal, tem muita gente nova, tá? Elas são baseadas em pontos. E o ponto tu ganha de acordo com o dano que tu causa. Então, quanto mais dano tu causar, mais pontos tu ganha. E esquece melee, esse tipo de evento é pra técnicas, tá? Ultimates, que blash mesmo, tá? É... Grosada. Vamos por partes. 5, 15, 30, 50 e 100 mil pontos. Nos 100 mil pontos é só um título, então meio que vai na... E 50 medalhas, então meio foda-se. Vai até 50 mil que tu pega tudo, tá? Tem um detalhe. Tá escrito roupa do Phil. Mano, eu não sei o que é a roupa do Phil. Phil, Phil. Mano, enfim. Roupa do Phil. Se for Phil Phil, nas moças já dá até pra imaginar. Rapaz. Ai, papai. Mas vamos lá. É... Tá. Tem o traje do Phil, então. Mão, parte superior, parte inferior, sapatos, etc. Isso vai até os 50 mil pontos. Recomendaria fazer até 50 mil pra você pegar ali, caso tu não tenha. Eu pessoalmente considero, se for a roupa do Chaves ali, eu já tenho, né? É... Ilustração 105 e 152. E o resto é só medalha TP mesmo. Nada muito sério. Num evento lá que eu digo, nossa senhora, faz. Só faz se tu não fez, tá? Eu pessoalmente já fiz o do Phil uma vez... É do Pai Con Rã uma vez, então pra mim meio que tanto faz. Mas, é... Não se atente no boss em si. Sempre se atente no drop. Porque já teve casos de um boss dropar item de três raids. E aí, tipo, é meio idiota, tá ligado? Se você fazia... Ah, eu já enfrentei o Bardock. Aí você vai ver os drops do rapaz menino e drop de outra raid. Então, né? Toma essas precauções porque os últimos eventos aí tem dado uma mescladinha leve, tá? E como que a gente sabe se eles alteraram? Quando eu faço o vídeo. Ai, ai, ai. Mas, enfim, curiosidade. É... Vou editar de uma vez os vídeos do Naruto. Vou postar pra vocês. Tá parado lá porque o Obestado só não editou os vídeos. Acontece. Não deveria, mas acontece muito. É raro, mas acontece toda hora, né? Nesse canal é impressionante o tanto de hiato que a gente tem, cara. Mas faz parte, tá? Sobre as novidades, como eu disse, vai... Vamos ter que esperar. Até porque tem coisa que eu nem tenho acesso ainda. Então, tipo... Uh, melões na tela. Tenho que organizar coisas pra dar isso aí fazendo pra vocês. Mas, cara, tô pensando em variar os jogos porque eu tô precisando jogar coisas diferentes. Acredito que vai ter umas paradinhas legais. Mas! A luz imitando o cara lá atrás, tá ligado? Genial. No mais, pessoal, teve gente perguntando também, como eu falei, sobre Spark in Zero. Eu já vou começar a gravar, então. Desculpe minha ausência nisso. Mas eu tava realmente segurando porque... Cara, é foda. A gente fica muito no hype. Pra mim, é complicado. Porque no meu trabalho atual, eu tô há quatro meses lá, cara. E, tipo, parece que eu tô há três anos. Então, dá pra imaginar a correria que rola, né? E meu dia a dia tem sido meio estranho, assim. Tipo... Cara, muito louco. Passa... O horário, pra mim, é uma coisa muito estranha. E no dia de semana, em teoria, eu nem deveria estar fazendo. Mas eu estou condicionando pra, né? Continuar lidando no canal. Fazer umas paradas que curto. Mas... Fora isso. Teve gente também perguntando sobre live. Live é muito random, pessoal. Porque hoje, por exemplo, eu tô louco pra fazer live pra vocês. Eu chego de tarde, eu tô morrendo. E o tempo também nem daria, né? Teria que ser final de semana. E final de semana o bicho pega também. Então, complicado. Assim, só uma palinha pra quem é novato em evento. Pra tu ver tua pontuação. É nesse quadro de missões aqui. Quadro de notícias. Tu vai em ranking de assaltos e vai conseguir acessar e ver as paradinhas, tá? É... Gurizada. Outra coisa. Eu tô fazendo uns beta aqui. Alpha de umas paradinhas pra sorteio pros membros. Eu tinha comentado um tempo atrás. Isso atrasou também por causa de uma outra coisa que aconteceu aqui. Mas... Tá andando, tá? Então, pra quem tava esperando. Eu tô nas partes de edição dos 3D ainda. Vai rolar uns negócios que, tipo... Vai me atrasar. Mas vai vir logo, tá? Então... É... Nenhum membro cobrou, tá? Então, não tem problema. Até porque não tá descrito lá. Mas eu citei e teve pergunta. Então, nesse contexto ali também já vai andar, tá? Só... Tá demorando mesmo porque... Cara... Incompetência é minha, de certa forma, assim. Mas tô desenvolvendo ainda nas edições 3D ali. Pra ajeitar bem os modelinhos e tal. No mais... Eu sei que tem gente que ficou boiando com o que eu tô falando agora. No mais, pessoal, tem uma info. É... Vai lançar o Monster Hunter Stories em breve, tá? É... E vai ser meio que a entradinha de Monster Hunter desse gênero ali pro canal também. É meio Pokémon, na verdade. Mas eu tô com muitas saudades do 2. Quero muito jogar o 2. Mas vai lançar o 1, então. Vou jogar o 1 também. E acho que vai rolar... Já começar a expandir pra outros jogos na medida do possível, tá? Eu estou organizando minhas operações no World of Warcraft. Pra que eu faça duas vezes por semana. Então vai... Eu vou condicionar tempo pra esses outros jogos, tá? Então, pra quem tava me cobrando nesse contexto... Tamo indo. Tamo indo. Eu tava gravando o Monster Hunter World. Tô ainda. Mas, cara... Tô nos 15 vídeos. Então vai levar um tempinho também pra desenvolver em cima disso. E, cara, que venha logo o Spark in Zero, né? Tô querendo um jogo novo, mano. Acho que eu vou voltar a jogar Dragon Ball Kakarot também. Apesar de que a luta dele é muito rasa. Muito fácil, mas... É divertido. Pelo menos pra brincar ali. É um arzinho diferente, né? Você vê que é outro Dragon Ball. Oh, God!